Hoje o tema é mais psicológico, filosófico. Vamos falar um pouco sobre impermanência no nosso trabalho de produtor. Acho que não tem ninguém que não esteja discutindo questões como finitude e impermanência nesse período tão difícil que a gente está passando, de perder muita gente, de perder familiares, amigos, ou até o medo só de perder essas pessoas, se vocês não perderam ninguém. E que é presente, é presente na minha vida e imagino que não é de todos vocês agora. Então, todo dia a gente tem um pensamentinho, puxa vida, se perder uma pessoa ou outra. E isso aí acontece em relação às coisas também. E talvez a pandemia nos bote num confronto. Para algumas pessoas sim, para outras eu percebo que não, né? Porque daí tem a negação por trás e tal. Mas para algumas pessoas sim, acontece de ter um balanço de valores morais, morais, de valores, de valores mesmo da vida. Então, as pessoas pensam, puxa vida, perder uma coisa, um bem, um trabalho, é menos do que perder uma vida, né? Então, mas muitas vezes as pessoas negam e, bom, não é uma coisa que elas decidam fazer, né? Simplesmente acontece, é o jeito que está funcionando o mecanismo delas nesse momento. Então, eu queria falar para vocês sobre essa coisa do exercício do produtor de desenvolver essa capacidade de transmutar as coisas, de transformar e de não se apegar demais a um determinado projeto, a um determinado trabalho. Porque essa transição, essa transitoriedade, na verdade, essa finitude aí, ela permeia o nosso trabalho todo o tempo. Todo o tempo, não tem o que fazer. Na semana passada, por exemplo, terminou o curso de música, a graduação em música do IPA, que foi um dos trabalhos mais legais que eu fiz na vida, né? Foi criar esse curso. É muito difícil ter um curso de música, é muito caro um curso de música, né? Porque tem muitos momentos em que tem que ser só um professor para um aluno. Então, isso torna muito caro e nenhuma universidade que não seja pública se interessa em fazer. E, nesse caso, a gente fez um quebra-cabeça incrível para fazer com que o curso de música fosse viável economicamente. E ele foi, durou 15 anos, quase 15 anos, e foi responsável pela formação de muitíssimos músicos aqui do Rio Grande do Sul, que não tinham essa, né, o diploma na mão, né? Já trabalhavam com música ou não, né? Mas tinham dificuldade de ter um diploma na mão, até porque entrar numa universidade pública é bem complicado. Então, aquele curso me dava muito orgulho, muito prazer, o trabalho foi prazeroso de fazer, a implantação foi muito legal, e eu gostava muito da ideia de ter criado esse curso. E, simplesmente, a pandemia acabou com esse curso, né? Eles terminaram, sei lá, mais de 10 cursos na universidade, e esse foi no Roldão. E foi... e dá aquela dorzinha, assim, né? Mas, daqui a pouco, eu já penso, não, tem que estar focada no que está acontecendo agora, tem que estar focada no que vai acontecer depois. O caso do Santander Cultural também foi uma coisa impressionante, porque o Santander Cultural foi muito icônico, né? Na época que a gente montou o Santander Cultural, ele foi o primeiro centro cultural do Rio Grande do Sul a ser completamente planejado em termos de política cultural, né? Ele tinha curadorias pra todas as áreas, né? Ele tinha todo um porquê de acontecer cada uma das coisas, tinha uma bula de funcionamento, né? Tinha uma estrutura muito bem feita, que foi muito, muito bem trabalhada na época com a Articultura de São Paulo e com a nossa equipe aqui no Rio Grande do Sul. E foi um trabalho maravilhoso, né? E daí veio aquele trabalho simplesmente, e que funcionou muito bem durante vários anos, né? E daí veio esse trabalho... Não, não existe mais, não tem porquê. A gente pega simplesmente a cópia do Farol Santander de São Paulo e em planta no Rio Grande do Sul e acabou aquela ideia toda que tinha sido super bem projetada através de pesquisa para um público super específico de Porto Alegre. Quer dizer, no Rio Grande do Sul todo, né? Mas em Porto Alegre. Então, essas coisas dão uma dor, assim, sabe? A gente pensa, pô, não é possível. Todo aquele trabalho, a noite sem dormir, tanta dedicação. Não existe, não existiu, não existiu. Como que a gente vai trabalhando em relação a essas coisas que acontecem, né? Isso também serve para as relações, né? Às vezes um produtor e um músico trabalham anos juntos e de repente um dos dois sai fora para seguir outro caminho, né? Mesma coisa também. E daí fica aquela sensação, aquele vazio, né? Mas o mais importante é entender que esse vazio, ele não é um vazio de fato. Porque aquilo que a gente fez mudou coisas na vida de várias pessoas. Aquilo que a gente fez teve um propósito, né? Aquilo que a gente fez teve uma importância num determinado momento e que mudou, nem que seja isso aqui, na vida de alguém. Uma exposição que alguém foi ver lá no Santander pela primeira vez. Uma pessoa que estudou no curso de música e que desenvolveu seus projetos depois. É tanta coisa que um movimento da gente pode desencadear que isso aí faz com que todas as nossas ações tenham esse reflexo. Então não importa que as coisas não estejam mais. Elas foram plantadas, elas semearam, elas deram frutos e os frutos foram carregados para outros lugares. E estão por aí, meu mundo. Então, na hora que a gente pensa, meu Deus, acabou aqui, tristeza, não sei o quê, a gente pensa, não, isso aí está por aí agora. Criando outras coisas e, bom, vai dar espaço para novos projetos. Ah, acabou, não vai dar espaço para nada. Bom, vai, vai dar espaço para alguma coisa. Vai dar espaço para alguém pensar, ah, temos que fazer outra coisa. Ah, aquilo ali funcionou naquela época, podemos reativar, sei lá. Alguma coisa vai acontecer. E a gente dá espaço para os novos e a gente dá espaço para a gente também, dentro da gente, para criar outras coisas. Então, a ideia é essa, né? Finitude, não é finitude, né? Transitoriedade, impermanência, né? Todas essas coisas não precisam ser necessariamente ruins. Podem ser só uma portinha encostando para abrir para um lugar maior ainda. Então, até a semana que vem. E aí E aí E aí